Olá, meus caros amigos e amigas do canal AcelerXport. Bem-vindos a mais um conteúdo gratuito, especialmente feito para ajudar você a se desenvolver na carreira do comércio exterior. Agora, se você está chegando aqui a primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o professor e trader Carlos Moura. Nós produzimos aqui nesse canal conteúdos para ajudar você a se desenvolver na carreira do comércio exterior. Seja para você que escolhe a exportação, importação e todas as áreas. Aqui temos conteúdo sobre logística, sobre marketing, sobre acesso ao mercado. Procure aqui as diversas playlists com programas, lives. Aqui você tem um rico conteúdo gratuito para ajudar você. Temos também os nossos cursos. Procure visitar o nosso website, o acelerxport.com. Lá você vai ver diversos cursos para fazer você se aprofundar no tema, na área que você escolha. Exportação e importação. Mas no vídeo de hoje, pessoal, eu recebi aqui uma sugestão de pauta, inclusive de um dos nossos ex-alunos, o Rogério Dias, que já fez o curso aqui, Master Trader. E ele coloca aqui, Carlos, muito obrigado pelo conteúdo, muito bem explicado, tá? Ele se refere a um vídeo que a gente divulgou aqui, os sete passos para definir o nicho de mercado, tá bom? E ele diz o seguinte, sugiro você fazer um vídeo sobre como negociar os acordos comerciais com os fornecedores. Rogério, o vídeo de hoje foi inspirado no seu pedido e logo após a vinheta, você vai assistir uma aula completa dos sete principais aspectos para você fazer bons acordos. Não esqueça de no final fazer sua curtida, deixe seus comentários, tá certo? A gente tem prazer de colaborar com você. Então assista o vídeo até o final. Então pessoal, sem perder tempo, vamos direto para o conteúdo, tá? Então o assunto hoje é esse, como negociar condições de trabalho entre um agente comercial e os fornecedores no comércio exterior, tá certo? Então eu vou abordar sete aspectos que você vai acompanhar aí no slide. Primeiro, quais são meus direitos e deveres profissionais numa relação entre um agente comercial independente e fornecedores que podem ser indústrias, distribuidores de produto, etc. Tá certo? Segundo ponto, comissões de venda no COMEX. Quanto eu posso cobrar? Terceiro, custeio de despesas de viagem. Quem deve pagar? Gastos com comunicação comercial. Também. Quem deve pagar? Gastos com envio e recebimento de amostras. Quem paga? E sexto aspecto, exclusividade de mercado. Que abrangência eu posso ter? Ou seja, qual é a área ou de que maneira eu posso ter alguma exclusividade? E por último, contratos de trabalho entre o agente comercial e o fornecedor. Como funciona isso? Tá certo? Então o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é que você deve definir muito bem se a sua relação com a empresa, com o fornecedor, vai ser de exportação ou importação. Porque muda, tá? Se você for trabalhar na exportação, sem dúvida nenhuma, você vai tratar com uma empresa nacional, com leis brasileiras, tá certo? E é um tipo de relacionamento jurídico e comercial. Se você for trabalhar com empresas internacionais representando empresas aqui, muda totalmente. Porque o seu fornecedor vai estar no exterior em um outro país com outras leis e você vai estar aqui no Brasil. Então, primeiro, isso muda o relacionamento. Mas para facilitar o nosso entendimento aqui, suponhamos que você vai representar uma empresa brasileira para exportação. Em um outro vídeo, eu falo o oposto, tá certo? Então, primeiro, quais são meus direitos e deveres profissionais? Sim, existe uma lei trabalhista que protege o relacionamento de um representante comercial e uma empresa, tá certo? Inclusive, vou deixar aqui o link dessa lei. Vai no campo de comentários e você pode ler lá quais são os seus direitos e, obviamente, deveres. Existe, sim, uma lei que regimenta, que regulamenta essa profissão. Agora, de forma geral, é um relacionamento comercial. Você também é uma empresa, mesmo que seja um MEI, um microempreendedor individual ou uma empresa de um único sócio, tá? Uma EIRELI, por exemplo, que é outro tipo de modelo de empresa, é um relacionamento comercial. Você, como um profissional liberal, com uma empresa, com um fornecedor, tá certo? Isso que é importante. Então, para você ter algum tipo, realmente, poder de negociação, tá? E que vai criar o interesse para que você tenha melhores condições, tá? De negociar com esse fornecedor, é o cliente que você tem. É o mercado que você conhece. Se você tem acesso a clientes de grande potencial de compra, e, obviamente, se a gente está falando de exportação, é o exterior, você vai ter poder de barganha com seus fornecedores aqui no Brasil. Agora, digamos que você está começando o trabalho. Então, o poder de barganha seu com o fornecedor é pequeno, é limitado. Então, precisa ver isso, tá certo? Mesma coisa lá fora. Esse vídeo eu vou focar mais você como representante para exportação, mas imagine uma empresa de fora para cá. A empresa internacional vai te dar melhores condições e estrutura para você desenvolver o trabalho, de acordo com o potencial de resultado que o seu mercado e os seus clientes têm. Então, quando você está começando isso, que você ainda não tem uma base, é mais complicado, tá? É mais complicado. Lembre-se que você não é um empregado, você é um parceiro. Então, isso que tem que ficar muito claro, tá? Quanto mais potencial de mercado, de resultado, de vendas você tem para oferecer, melhores condições você vai poder negociar. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, comissões de venda no Comex. Quanto eu posso cobrar? Inclusive, no campo de comentários, eu também vou deixar o link de um vídeo onde eu falo só sobre isso, faço cálculos. Assista esse vídeo. Terminando esse ou durante os próximos dias, assista esse outro vídeo onde eu falo sobre os percentuais, tá? Agora, com relação a esse ponto das comissões, é o seguinte, depende do produto que você trabalha. Se são commodities agrícolas, tá? É um tipo de comissionamento, que são maiores volumes e tem uma recorrência maior. Agora, quando são produtos de maior valor agregado, as suas comissões podem ser maiores. Então, digamos que o produto commodity começa em 3%, vai até 5%, depende muito do caso, depende do tipo de produto. Os de valor agregado podem ser de 5% até 10% e existem outros determinados tipos de produto que você pode chegar a ganhar comissões de 15%. Assista o vídeo onde eu falo só sobre isso, comissionamento, tá certo? Agora, uma coisa eu posso te dizer, quem trabalha com exportação ou importação, quando as vendas acontecem, o ganho é muito bom. E você pode realmente viver só disso. Eu, por exemplo, vivo só disso e das minhas aulas. Mas eu consigo bancar a minha vida profissional e a minha remuneração com esse trabalho, tá certo? Então, vamos para o terceiro aspecto. Custeio de despesa de viagem, quem deve pagar? Veja, é aquilo que eu falei no comecinho. Se você tem um potencial de vendas e de resultado de curto prazo grande, o fornecedor interessado em desenvolver o negócio, ele pode bancar essas viagens. Agora, é a questão do risco, tá? Se ele sentir que o risco de que esse negócio aconteça é alto, ele não vai querer bancar. Ele vai jogar para você bancar. Então, tudo depende disso. Do potencial e do conhecimento que você tem no mercado. Se você tem um conhecimento de mercado que dá potencial e diminui o risco desse negócio não acontecer, o seu fornecedor nacional ou internacional pode, sim, contribuir e financiar as viagens, desde que você preste relatórios sobre isso. E, com certeza, ele vai ser interessado em fazer esse investimento, tá certo? E é perfeitamente possível. Mas depende muito dessa questão da possibilidade de resultado. Para que ele venha, inclusive, a fazer esse investimento, você tem que apresentar orçamentos e tudo mais. Não é uma regra, um direito regulamentar que está na lei. Não. É negociação, tá certo? Então, vamos para o quarto ponto. Gastos de comunicação comercial. Esse, normalmente, quem paga, normalmente, é o representante. É você, é o agente comercial. Inclusive, você deve investir muito na sua estrutura. Eu mesmo procuro ter os melhores celulares, melhores computadores e gasto, realmente, para ter o melhor sinal de internet. Porque essa é a sua grande ferramenta. É a sua grande arma. Sua capacidade de comunicação. Os equipamentos de comunicação que você tem. Então, é legal você ter um tablet. É legal para fazer apresentações. Mas é legal você ter um celular de muito boa qualidade. O máximo que você puder investir. Porque é na palma da mão que você realmente trabalha. Porque você tem que se movimentar. Como também ter acesso a plataformas de comunicação. Em função, hoje, da pandemia, as viagens estão limitadas. Você deve, realmente, ter uma estrutura de teleconferência muito boa. E isso significa o quê? Você pagar um Google Meet. Existem planos aí relativamente baratos. Procure entrar em contato com a plataforma do Google e ver o preço. Ou o Zoom, que é o melhor, um pouco mais caro. Tá certo? Mas você precisa ter. Então, comunicação, normalmente, é você que banca. Tá certo? Quinto aspecto, gastos com envio e recebimento de amostra. Aí é um ponto. Eu, por exemplo, negocio com meus fornecedores que envio e recebimento de amostra é por conta do fornecedor. Inclusive os impostos. Inclusive os impostos. Então, por exemplo, eu estou recebendo uma amostra no Brasil, tem impostos locais para pagar. Eu peço para que o meu fornecedor lá fora mande isso DDP. Ou seja, Delivered, Doot, Paid. Tá? Faça essa negociação. Já no início do trabalho. Você pode também negociar isso com o seu fornecedor. Não é uma lei, mas já que você vai ter outros gastos e o seu tempo não está remunerado no dia a dia. Porque muitas vezes você não tem uma ajuda de custos para poder bancar os seus gastos pessoais. É uma coisa aceitável que o fornecedor pague pelo envio de amostras. Tá certo? Sexto aspecto. Exclusividade de mercado. Que tipo de abrangência você pode ter? Esse é outro ponto bem importante. Se você representa empresas internacionais, você poderia pensar, não, o Brasil é meu. O Brasil é gigantesco. Eu moro em São Paulo. Muitas vezes eu não peço exclusividade nem da cidade de São Paulo. Que dirá do país, do estado. O que eu peço, sim, exclusividade, são dos clientes que eu trabalho. Então, eu não permito que outros agentes trabalhem o meu mesmo cliente. Seja no exterior, quando eu estou exportando, ou quando eu estou trabalhando aqui com importação para o Brasil. Então, a exclusividade deve ser cliente. Agora, se você tem uma base de clientes importante, dos formadores de opinião, e você consegue dar resultado, por exemplo, numa região, numa parte de um estado, por exemplo, a região, o Vale do Paraíba aqui em São Paulo. E você tem como abranger no produto, no segmento que você atua, você pode negociar isso. Eu, basicamente, peço exclusividade no cliente e deixo aberto o resto. Tá certo? E funciona muito bem. E para concluir, pessoal, o sétimo aspecto. Contratos de trabalho entre o agente comercial e o fornecedor. Faça contratos. Seja aqui no Brasil ou lá fora, tenha seu contrato, tá? Porque tudo que está claro, ponto a ponto, sobre tudo que nós falamos, os gastos, amostras, outra coisa, o tempo que você vai ter para trabalhar. Porque não imagine que o fornecedor vai esperar que você dê resultado no tempo que for, não. Então, um tempo bom para um contrato, um tempo mínimo, são dois anos. Antes de dois anos, é muito difícil que você tenha condições de dar grandes resultados. A exportação e importação é algo que toma tempo. Você precisa ter tempo para desenvolver o negócio. Então, dois anos é um tempo mínimo e bom. E, obviamente, os resultados têm que acontecer nesse período. Tá certo? Então, agora para a gente concluir, eu queria sugerir, se você quer se aprofundar e quer entrar nessa área, Olha, se você quer exportação, faça o nosso curso Master Trade Internacional com mentoria, inclusive um a um. Dá para a gente fazer isso, tá? Entra no Hotmart, procura lá, curso Master Trade Internacional. Vou deixar o link também aqui no campo de comentários. Contrata e a gente vai poder trabalhar com você um a um. Se você quiser, eu mando para o teu WhatsApp. Entre em contato também com o nosso WhatsApp 1127377660. Eu mando aí, menta. Ou você veja lá no nosso site, que tem também todos os detalhes. Interaja conosco. E o outro curso é o curso de representante comercial de empresas internacionais para importação, tá certo? Também é um curso que você pode comprar no Hotmart, tá certo? Então, pessoal, acompanhe as nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter. Inclusive, se você tem perguntas para fazer, mande pelo Twitter, tá? A gente responde suas dúvidas e é muito bom interagir. E por último, tá certo? Assine nosso canal Acelera Export, onde você está assistindo esse vídeo. E a gente se vê na próxima semana, sempre com conteúdo para te ajudar. Seja na tua carreira voltada à exportação ou importação, tá bom? Dá teu like agora e a gente se vê na próxima semana. Um abraço. Sucesso a todos.